Abraço a todos, aproveite esse finzinho de feriado, aproveite o seu fim de semana inteirinho aí, é todo seu. Um grande abraço a todos na sequência, capítulo inédito de Além da Ilusão. Valeu! A gente se encontra de novo dia 30 de abril, hein, com o Jogo da Volta na Arena de Pernambuco. Tem Retroináutico ao vivo pra você. Futebol na Globo, aqui a emoção! Campeonato Pernambucano, oferecimento BetNacional.com, a bet dos brasileiros com a maior cotação e o saque mais rápido do Brasil. No capítulo anterior. Ah, eu sou a imagem da felicidade. Acredita que em breve eu serei o novo dono da rádio Estrela de Campos? Foi um presente de casamento, Damian.